Música Claro, a caderneta da Caixa é o investimento mais seguro. Em abril, os depósitos na poupança continuam rendendo de acordo com a LFT ou IPC. Vale o que for maior. Exatamente, vai dar mais que o over. Com a Caixa não tem riscos. E a poupança ajuda a realizar o sonho da casa própria. Ah, é? A senhora comprou a sua casa sim? Caderneta da Caixa. Confiança a gente deposita aqui. De 8 a 11 de maio de 89, no Palácio das Convenções do Parque Inhbi, o 5º Salão de Brindes e Presentes. Você que na sua empresa é responsável pela seleção de brindes e presentes não pode deixar de visitar este evento. 200 empresas com milhares de sugestões e soluções de marketing estarão à sua espera. Não se esqueça, de 8 a 11 de maio, das 12h às 20h, no Palácio das Convenções do Inhbi. Patrocínio Anfab. Organização e promoção Lemos Brito Congressos e Feiras. Publicidade, Arxote, bom dia. Alô? 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 Para anunciar em qualquer lugar deste planeta, diz Garxote, mas deste planeta. Intermix é informação ágil e precisa. Em flechas rápidas você fica sabendo o que acontece na cidade. Intermix, de segunda a sexta, às 2h20. Intermix, de segunda a sexta, às 2h20.